Estou em 1991 Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas... E eu nunca senti assim antes E eu sinto que isso é verdade E eu o honro a você Oh, eu tive o momento da minha vida E eu nunca senti assim antes E eu... Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Eu nunca senti assim antes 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 Eu nunca senti sabe Eu nunca sentiamo Eu nunca senti assim antes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL